Estamos de volta para a continuação de Animal, o filme que consolidou Rob Schneider como um dos autores cômicos mais bem-sucedidos da sua geração. E agora o desafio aqui é fazer um top 5 de comédias do cinema. E eu vou começar com um clássico. Quanto Mais Quente Melhor, do Billy Wilder, que traz o Tony Curtis e o Jack Lemmon interpretando dois músicos de jazz que, para escapar de um gangster, acabam se disfarçando de mulher e entram numa banda em que a vocalista é ninguém menos que Marilyn Monroe. Uma trama elegante, estilosa, inteligente, para dizer o mínimo. Bom, agora a gente segue com Animal e daqui a pouco eu volto com outros filmes da minha lista. E você, tá fazendo a sua lista? Então vai pensando que daqui a pouco eu tô de volta. Doutor! Doutor Wilder! Doutor! Isso aí! A barriga sumiu agora. Como está o meu rapaz? Eu sabia que você voltaria pra casa. Eu não estou voltando pra casa. Para! Não está ajudando. Desculpe. Olha, doutor, estava certo. Esse negócio de controle é muito mais difícil do que eu pensei. Espera, isso aqui pode ajudar. Aqui? Aqui? Hoje, eu acordei dentro de um açougue. E eu não sei como eu fui parar lá. Oh, entendo. Outro dia, eu estava comendo na lata de lixo. E eu mordi uma pessoa. E depois, eu transei com a caixa de correio. Seu subconsciente se reverteu ao estado primitivo. É por isso que eu queria que você ficasse aqui. Eu fiquei muito triste quando você partiu. Eu achei que pudéssemos ser amigos. Eu até lhe dei um nome. Bola de Neve. Eu já tenho nome. Ah, Bola de Neve já tem um nome. Hum, quem é o bom menino, é? Eu sou um bom menino. Eu sou... Isso é sério. Eu estou virando um animal, droga. Está bem. Quatro perus inteiros, uma dúzia de canelas de cordeiro, dois salmões, meu coelho de estimação. Ah, Charlie. Um pernil. Viu? Você não quer um biscoito porque satisfez sua fome. Agora que está prestando atenção, escute bem. Você precisa antecipar os seus instintos. Satisfazer seus impulsos animais antes que eles o controlem. A fome será seu maior desafio. Também é um impulso sexual. Se quiser, eu posso ajudá-lo com isso. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Está bem. Não. Não. Não.